Se eu disser que te amo, assim, de cara, sem mais delonga ou tímidos rodeios, sem nem saber se a confissão tem fara ou se tem a praça o emprego de tais meios. Se eu disser que sonho com teus seios, teu ventre, tuas coxas, tua clara maneira de sorrir, os lábios cheios da luz que escorre de uma estrela rara. Se eu disser que à noite não consigo sequer adormecer, porque me agarro à imagem que de ti em vão persigo. Pois eis que digo amor, e logo esbarro em tua ausência essa lâmina exata que me penetra e fere e sangra e mata. Poema, se eu disser, de Ivan Junqueira é o livro que, porém, para mim exigentizar. Música Música Avenida Música Música e